Eu toco minha viola Minha voz é um trovão Com viola e violão Balanço o Brasil inteiro Não envergonho a raça Sou doidinho por mulher Morena, mulato, ruiva Só por tudo que vier Mas também eu corto légua De quem pega no meu pé Nunca gostei de chiclete Muito menos de chulé Não nasci pra casamento Viver preso eu não aguento Me critique quem quiser Tem homem que diz ser macho Mas vive escapando a ré Tá só virando do avesso Não decide o que é É como dinheiro falso Só não compra o que quer Que dia se faz de homem De noite vira mulher Não encoxa em mim camarada Não faça essa boada Que eu sou ligeiro no pé E aí Que eu sou ligeiro no pé É que eu sou ligeiro no pé 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 Eu sou ligeiro no pé